E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e vou galera, estamos aqui jogando Scrap Mechanic Depois de anos sem jogar galera, eles finalmente lançaram um modo novo que é o modo de sobrevivência O modo totalmente novo onde a gente caiu aqui nesse planeta e a gente precisa sobreviver, criar os nossos robôs, criar os nossos veículos E sobreviver sendo o melhor mecânico de todos galera, pra quem não lembra minha gente Eu já trouxe esse jogo aqui em 2016 galera, sim, 4 anos atrás você tinha o Feberizinho gravando um vídeo desse jogo aqui Eu vou mostrar um clipe pra vocês É um carro básico galera, e o mais legal desse jogo é que nós podemos construir tudo Olha aí galera, então dá pra perceber que o Scrap Mechanic mudou bastante, o Feberiz aqui também mudou bastante Mas bom galera, vamos aqui começar E bom, eu tava pegando aqui algumas caixas, a gente pegou circuito e um refrigerante e semente de cenoura Mas bom galera, aqui nesse jogo a gente vai poder criar a nossa base, a gente vai poder criar novos veículos, criar os nossos veículos, tudo do zero Porque aqui a gente é um mecânico, e mecânico que é bom mesmo, faz tudo do zero galera Mas bom, pelo jeito essa aqui é a nossa nave, vamos dar uma olhadinha aqui dentro Porque vai que tem algum item, vai que dá pra gente fazer Tá, tá pegando fogo, ok É, tá tudo meio que pegando fogo, tá Opa, eu tô tudo andando Tá, mas tem como fazer alguma coisa Pera, o que que é aquilo? Tem um número 2 Parece que aquilo é gasolina E gasolina não pega fogo não? A última vez que eu chequei, a gasolina pegava fogo Tá, aqui tem um calendário Ó, mecânico do mês E ó, tem uma caminha Rapaz, só que eu acho que é meio perigoso a gente dormir perto do fio desencapado aqui, hein Mas tudo bem, ó, tem outra caminha Essa caminha aqui tá mais segura, tranquilo Olha aí o nosso personagem, galera Porque, né, um feberes mecânico é um feberes barbudo, né Quem sabe um dia a gente vai ter um feberes barbudo por aí Ah, tem um rádio O rádio tá meio que funcionando por causa do fogo Tem um micro-ondas Ok, dá pra botar um item Tem um armário Ok, então pelo jeito essa aqui vai ser meio que a nossa base mesmo Só que, ó, tem um patinho ali, hein Será que a gente tem que, sei lá, apagar esse fogo? Não Muito provavelmente, né Se eu quero viver aqui A gente precisa arrumar esse trem aí Mas, bom, galera Eu sei que pra lá tem muito baú Porque essas caixinhas aqui são meio que suprimentos Que caiu da nossa nave, alguma coisa assim Então vamos passar, vamos coletando E tem uma mega construção ali, galera Que eu acho que a nossa nave bateu, não bateu? Aquilo ali eu acho que cabe a nossa nave, não cabe? Mas, bom, vamos aqui coletando itens, galera Até porque a gente precisa tomar cuidado Porque aqui no Scrap Mechanic No modo de sobrevivência A gente também vai ter inimigos, galera Ou seja, a gente vai ter robôs do mal Que vão ter, sei lá, inteligência artificial Se voltou os humanos Então, se esses robôzinhos virem a gente A gente tá ferrado E vão ter que quebrar eles na porrada Até porque a gente tem esse martelão aqui, galera Pra dar porrada no robô Não é pra quebrar caixa, não, minha gente Mas, bom, vamos aqui pegando A gente tá pegando gasolina Tão pegando tomate Tão pegando semente Até porque eu acho que também dá pra gente ter A nossa própria plantação Pra tomar cuidado de comida Porque a gente tem a barrinha ali embaixo De comida e bebida Não comida e bebida É de fome e sede Então a gente muito A gente muito provavelmente não A gente vai ter que tomar cuidado com isso Pra não morrer de fome E não morrer de sede, né, galera? Que é a coisa principal Tá, pera, isso aqui dá pra pegar? Eu peguei o balde Ok, será que o Será que o balde vai dar pra apagar o fogo, galera? E caraca, que lugar doido é esse aqui, hein? Tá, esse lugar aqui é meio doido, viu, galera? Mas, bom, vamos subir Eu espero que não tenha nenhum robôzinho Porque eu não quero me enfrentar Foi só falar Foi só falar Robôzinho Robôzinho, vem cá Vou dar uma porrada no C Porrada, porrada E porrada Beleza, vem mais um, vem mais um Calma, tira o zoom Vem cá Porrada, porrada Porrada, porrada Quebramos Pega Pega Beleza Vamos subir, galera Vamos subir Lembrando que dá pra gente jogar na primeira pessoa Ou em terceira Né, mas eu prefiro jogar em primeiro Até porque Pra mirar nos robôzinhos Ó, uma roda Olha aí, galera A gente já tem uma roda, hein Já dá pra criar Um quarto de um carro Ou metade de uma moto, galera Pera, será que dá pra fazer moto? Eu não lembro Eu sei que eu já fiz uns carrão aqui, hein Só que moto, não lembro Pera, isso aqui dá pra pegar? Tá, dá pra pegar Beleza Tá, tem mais item Ó, tem mais item ali, hein Tem coisa brilhando Tá, o que que é isso aqui? Ah, pegar e refinar Tá, e se eu pegar? Tá, bota no chão Tá, e se eu refinar? Eu tô descascando uma batata? É, minha gente? Que que é isso? Pra mim isso aqui é um descascador de batata tecnológico Tá É, o que que a gente pegou? Pera, inventário Dez bloquinhos de metal Ah, é verdade, galera Porque aqui no Scrap Mechanic Tudo que a gente constrói É a base de bloquinhos, galera Seja bloquinhos de madeira Bloquinhos de scrap Que é isso que a gente tá pegando Que é tipo sucata Ou Eu não lembro Outro tipo de bloquinho Mas Então Isso aqui é parte da gente pegar recurso Pra construir novas coisas, galera Muito bom, muito bom Então, quebra isso aqui Beleza Veio tomate Semente Não, era solo Beleza Soil Ok, sobe aqui Tem mais uma caixona Quebra essa caixona Beleza Ah, beleza Gasolina E um suquinho Ok Tá, tem mais coisa pra cá Opa, tem mais um braço aqui Vamos descascar esse braço Descaça esse trem Porque a gente precisa de recurso, minha gente A gente quer recurso Bom, galera Eu limpei tudo E olha só Ali é a nossa nave E aqui pra direita, ó Tem uma mega fábrica, galera Mas, bom E aí, será que a gente vai? Eu acho que eu vou dar uma olhadinha, galera Mas, calma Eu quero testar uma coisa Tem dano de queda? Porque, assim Eu quero descer da forma mais rápido, né? Eita, mas eu acho que não tem mais como eu sair daqui Ou tem, não Não tem Tá, e se eu pular daqui? Será que a gente vai tomar dano de queda? Que isso? Tá, a gente tomou Ó, a gente caiu numa caixa aqui, hein? Perfeito Porque, assim É sempre bom a gente descobrir as coisas do game Principalmente dano de queda, né? Porque se não tivesse Eu já tinha pulado lá de Simão Mas, bom Vamos dar uma olhada Aqui nessa fábrica Eu não sei se vai ter mais bicho Eu não sei se vai ter mais robô Então, vamos tomar muito cuidado, galera Porque, assim Eu não sei o que mais a gente pode Pera, tem algo ali Opa Olha lá, são Eles estão com umas foices, galera E, ó Tem um ali Ó, deixa eu botar na primeira pessoa Tem um robô ali Outro ali Eu tô vendo outro ali no fundo Eles parecem que estão Cavando o chão, não parece? Ó lá Bom, deixa eu caber esse trem Ah, galera Eu acho que eu não vou lá perto não Viu, minha gente? Porque, assim Pera, o que que é isso? Isso aqui é minério ou impressão minha? Sei lá, pra mim isso aqui parece minério Ah, essa pedra é muito grande Ok Isso aqui é um minério mesmo Tá, mas, ó Ali tem uma super árvore Aham Mas, bom, minha gente Eu não vou pra lá, não Porque lá Não, eu vou, eu vou Quero enfrentar um robôzão Pelo menos Porque, assim Tem muito robô Eles viram Eles viram Ferrou Ferrou, 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 ferrou Ferrou, ferrou Bate no robô Bate no robô Bate nele Bate nele Meu Deus, dá 20 de dano Ok, ai meu Deus Ok, bate, 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 bate Ai, ai meu Deus Eu não quero morrer Eu não quero morrer pra robô, não Ai, ai, ai Só tem mais um Só tem mais um Ok Sai daqui Sai daqui É o que? Uma foice? Parece coisa de Será que é tipo um negócio fazendeiro? Um robô fazendeiro? Porque parecia uma É uma foice Não é uma foice É tipo um rastelo, não é? Já esqueci o nome, minha gente Mas, bom A gente matou eles Então esse braço é deles Ok O importante é que a gente tá aqui, ó Com o nosso descascador de batata Descascando todos os bloquinhos E, ó Dropou um circuito Dropou outro circuito Bom, eu vou avançar agora, viu Já que eles morreram Eu vou avançar, minha gente Tá É, a gente tem espaço no inventário? Tem, tá Tô tranquilo, tô tranquilo Até porque como a gente tá quebrando muito baú Galera, eu não sei se tá enchendo ou não o nosso inventário Mas, pelo jeito, a gente já tá pegando item Que... Opa Eu vi movimento ali Cês viram, né? Tem coisa lá dentro também, viu, galera? Tem mais robô lá dentro, eu acho, hein? A gente tem que tomar muito cuidado Bom, vamos pegando aqui esses itens Ok Quebra essa caixa Beleza E também, galera Eu não sei se de noite Os robôs ficam mais fortes Ou se eles vão caçar a gente Então eu também tenho que tomar cuidado pra voltar pra casa logo Ah, tá ali, tá ali Ó, ele é um robô meio fazendeiro, não é? Vem cá, robô Quebra 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 Ó, ele deu uma porradona em mim Caraca, ele dá uma porradona brava, viu, galera? A porradona dele é poderosa Tá Descasca aqui o braço dele Cê vai se ver comigo, robô Eu vou descascar o seu braço Eu vou descascar você Rui que demora um pouquinho, viu? Se eu tiver que descascar o braço de todo robô que eu encontrar Ó, que nem aqui tem dois E, ó Vai um tempinho, viu? Vai um tempinho aqui Aí, galera Braços descascados Tá na hora da gente se aventurar, galera Bom, aqui a gente sobe Ah Tem um segundo andar Tem como subir por aqui? Porque, assim, tem um andarzinho ali em cima Tem como? Tem? Ah, meu Deus, eu buguei Eu buguei Ok, eu acho que não tem como, não Mas tem coisa lá em cima, galera Será que é aqui por dentro? Será? Ou será que é por fora? Não, não é por aqui dentro, não, hein Ok Oi Ok Que susto, meu robô Que susto, meu fi Que susto, meu fi Vem cá Eu quebro você na porrada, hein Por que que ele tá indo pra trás? Cê viu, galera? Vem cá, robô Vem cá Ó, quebro você na porrada, viu? Quebro você na porrada, meu fi E aí? Vai dropar algum trem pra mim? Nenhum bracinho? Ali, olha ali O bracinho Vai, tem outra coisa pra lá, hein Meu Deus, galera Tem tanta coisa pra gente explorar aqui E eu ainda nem voltei pra nossa base Pra tentar apagar o fogo de lá A gente nem construiu ainda um carrinho Que dependendo, eu acho que dá pra gente construir Mas, bom, vou dar uma olhada ali no segundo andar E vamos ver se tem algum item Qualquer coisa a gente já volta direto pra nossa base, galera Até porque eu também preciso começar a nossa plantação, né? Porque senão a gente vai morrer de fome Ok, deu certo Parkour Eu sou o rei no parkour, minha gente Ok, braço Aham, tem gasolina Tá, tem bastante coisa aqui, viu, galera? Bastante coisa, viu? Eu acho que fazer o parkour ajudou aqui, hein? Ó, mais gasolina Ok, tem mais braço aqui Mas isso aqui eu descasco depois Tá, tem mais caixa Então, gente, eu vou pegar aqui o resto dos recursos E encontro vocês lá na base Beleza, galera Tá super de noite E olha só como é que tá o fogão, galera Bom, vamos ver aqui dentro Ok, tá, tá A gente tem o balde d'água Vamos lá, solta o balde Ok Beleza, tiramos bastante do fogo Taca aqui também Perfeito Ainda tem alguns fiozinhos É, apitando Aqui também Toma Beleza Pega aqui gasolina Pera, pega isso aqui Tá, tem mais fogo? Ah, tem mais dois Tem mais dois Pera, será que eu vou lá? Eu vou lá rapidinho, galera Vamos já arrumar isso aqui Pra deixar a nossa base já bonitona Totalmente protegida Eu também já plantei as coisas Já botei fertilizante Não era nutriente Era fertilizante Então já tá tudo lá plantado Talvez de manhã Quando, sei lá Ficar Quando amanhecer já vai ter crescido Talvez Eu não sei quanto tempo que demora Mas bom Taca aqui nesse fogão Beleza Tem mais outro fogão aqui Taca Eita, ué Não foi não Ah, taca Beleza Tem mais fogo aqui dentro Ah, talvez ali embaixo Bom, deixa lá Deixa lá O importante é o que importa, galera Aqui tá tudo certinho Só não tem luz, né Pera, aqui tem um negócio Ah, preciso da bateria master Tá, o que que é isso? Tá, ele bota a bateria e taca ali Mas pera Calma Ah, pera, pera, pera Isso aqui, ó Master battery Eu peguei lá na Lá naquela base Lá na torre Botei Agora a gente tem luz Rapaz, tá ligada a base Ó, isso aqui Eu posso pegar? É uma roda Peguei Ah, bom Tudo bem que tem esses cabos aqui Meio solto O que que é isso? Ah, crafting table Ó, dá pra gente criar É, o motor Ah, o banco de passageiro O banco de O banco de motorista O banco de passageiro Roda Ah, o negocinho pra girar Roda Uma caixa de papelão Ah, a ferramenta de conectar Essa aqui vai ser boa, né Pra gente conectar os cabos Mas, bom, o que que a gente precisa Ah, pra isso Tá, a gente precisa de madeira E madeira, tá A gente precisa de 120 de madeira E também mais pra fazer roda Quantas rodas que a gente tem? A gente tem uma, duas, três, quatro Tá, roda a gente não precisa A gente tem cinco rodas Perfeito A gente tem algum banco? Ah, não A gente tem alguma madeira? Não A gente tem gasolina? Ok A gente tem um negocinho de girar? Perfeito Então só falta o motor E o banco E aí a gente consegue montar um carro, galera Pera, o que que é isso aqui? Ok Vamos ver o que que é Ah, batata Beleza Pode ser usada para munição Quem que usa batata como munição? Batata é a coisa mais importante de todas Pera, o que que é isso? Ah, é uma lanterna? Ô louco, é uma lanterna Beleza, peguei Ah, e tem um botãozinho de liga e desliga Tá, isso aqui é bloco Ok Ah, é bloco de caixa de papelão Isso aqui é um papel higiênico Ok Tem gente que precisa, né? Tá ali em cima tem algumas latas Ah, ok O que mais dá para a gente pegar, galera? Será que tem mais alguma coisa aqui na nossa parte? Meu Deus Olha o breu que tá lá fora, galera Não, tá muito escuro lá Ah, e os Ué Eu não consigo usar não, hein? Eu não consigo abrir esse trem não E pera, aqui eu consigo dirigir? Alguma coisa? Será? Imagina se dá para pilotar essa nave de novo, galera? Será se a gente conserta ela? Ah, mas bom Eu acho que é assim, galera Eu vou esperar Ó, aqui tem umas bebidas, hein? Eu vou esperar ficar de manhã E aí eu já vou pegar um pouco de madeira E a gente constrói o nosso primeiro veículo Beleza? Beleza, galera Voltei aqui Já tá tudo pronto Acabamos de completar todas as construções E eu já tô aqui com a nossa base A nossa plataforma Eu não sei se vocês lembram disso, galera Nossa, dá mó nostalgia Mas bom, vamos lá, galera Tá na hora da gente começar a botar as coisas no local Então primeiro a gente bota isso aqui Aqui Perfeito Olha aí a base do nosso carrinho, né? Onde a gente vai pilotar Aí aqui atrás a gente bota o motorzão, né? Perfeito Porque aí a gente vai ligar o motorzão E depois a gente só bota agora a rodinha, galera Eu não sei se eu boto a roda um pouco antes Ou se eu boto direto aqui na frente Até porque é bom a gente ter algo na frente Porque se bater, bate no trem e não na gente, né? Ah, bom Deixa eu pegar aqui a ferramenta de ligar Vou pegar essa ferramenta também Eu não sei porque que as rodas não estacam Sabe? Não ficam um em cima da outra Que isso poderia ajudar bastante Ah, mas bom Eu tenho bloco de papelão Ou bloco de cacho O ruim que bloco... O bloco de madeira a gente não tem muito Eu vou usar o de ferro mesmo Ah, bom Aqui a gente pega um Levanta esse trem Mais outro aqui Mesma coisa Pumba Pumba Ah, eu só esqueci de uma coisa, galera Porque aqui na frente A gente precisa preparar isso Aí um desse E aí esse Beleza Pera Calma, calma, calma Eu fiz certo Beleza Aí esse Tá, agora foi certo Foi certo Porque essa animação eu achei meio bizarra Mas bom Aí agora roda Aqui Aí agora roda Aí agora aqui atrás A gente faz a mesma coisa Pumba Pumba E pumba Nesse A gente faz a mesma coisa Esse 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 Perfeito Por que que eu tô fazendo esses no da frente, galera? Pra quando a gente virar Essa roda aqui virar mesmo Então agora a gente bota as rodinhas E aí vocês vão ver que tudo vai encaixar perfeitamente, galera Então rodinha 1 Beleza Rodinha 2 Tranquilo Rodinha 3 Foi Rodinha 4 Beleza Aí agora a gente desce Pega a ferramenta de conector E olha aí, galera Agora a gente liga Motor Roda no motor Roda no motor Roda no motor Ah não Já Já Pera Só pode duas conexões Nesse? Eu pensei que dava mais Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Então Eu acho que porque ele é o nível mais básico A gente só pode poucas conexões Pelo que eu entendi Mas tudo bem Então aqui a gente conecta nesse Nesse Beleza Tá todos pro lado certinho E aí nesse conecta aqui Ok Eu acho que foi, hein, galera O que que é o upgrade? Upgrade Ah Tá Não sei o que é isso Mas tudo bem Será que foi, galera? Porque assim Eu queria também botar tração Nas quatro rodas, né? Mas talvez Eu acho que só vai na roda de trás Então Eu acho que foi, galera Tá na hora de testar E Opa Opa Pera, não tá indo Ah Use É claro, né? Falta a gente botar gasolina, né, galera? É claro que não vai funcionar sem gasolina Bota aqui Bota um pouquinho mais acima, né? Porque a gente quer uma potência máxima Vamos lá Eita, preula Tá, acho que tá muito A potência tá muito massa A potência tá muito máxima A potência tá muito boa Meu Deus A gente gastou quase tudo Já em só uma ligada Tá Beleza Ó Ó Galera Tá funcionando, minha gente Tá funcionando, minha gente Ah, eu acho que eu deveria ter botado A girada um pouquinho mais, hein, galera Não, pera, pera Eu tô girando pra direita As rodas tá indo assim Ó Bum Calma, aqui, ó A gente arruma isso aqui Perfeito Aí agora Ó Agora tá bom, galera Agora a roda vai funcionar Se não tivesse esse aqui da frente, né? Então vai Agora vai Agora vai, minha gente Agora vai o nosso carrinho Tudo bem que a gente tá indo pro meio do mato? Tudo bem Eita, eita, eita Só não vamos capotar Mas agora o carrinho tá funcionando, galera Tudo bem que ainda falta a gente dar uns últimos retorques Mas, galera, eu também tô sentindo que essa roda aqui que é meio safada Porque ela é a roda de sucata, né? Então, ela vai ser meio safadinha Mas, bom, minha gente Eu vou ensaiando esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você curtiu Não esquece de deixar o like Se você quer ver essa série aqui no canal Deixa bastante comentário E é isso, minha gente Até o próximo vídeo Bate aqui Falou Tchau Fui